Olá pessoal, tudo bom? Quero compartilhar nesse vídeo uma informação com vocês. Para quem está chegando agora aqui, eu sou o Renato Moraes, sou terapeuta corporal. Trabalho com coaching ontológico também, dentro do processo terapêutico. E gosto de integrar diferentes linhas teóricas dentro desse processo. E hoje, nesse vídeo, eu quero falar com vocês de um casamento de perfis de pessoas, em uma pessoa só. Quando ela tem dois tipos que, ao mesmo tempo que são complementares, são opostos. Essa pessoa vira uma bomba, praticamente uma bomba. Pode dar muito certo, mas também pode dar muito errado para ela. Então, são pessoas que têm uma sensação de realização muito grande. De que conseguem realizar, têm uma autossuficiência bem grande, assim. Se sentem capazes, no melhor sentido da autossuficiência, elas se sentem capazes de realizar. Só que quando eu tenho a autossuficiência, eu me sinto capaz de realizar, essas pessoas tendem a não precisar ou não buscar a ajuda dos outros. Então, como é que isso acontece? Se eu for pegar a linha do Mac Lillan, que Mac Lillan, para quem não sabe, ele foi professor do Daniel Goleman, que depois que ele viu o livro Inteligência Emocional, ficou famoso, tornou acessível a todas as pessoas, em uma linguagem clara, fácil de entender. Ele popularizou o termo Inteligência Emocional, né? Então, ele foi aluno do Mac Lillan, o Daniel Goleman. E o Daniel Goleman estudou o comportamento empreendedor e as bases, as necessidades do ser humano desde a década de 50. E uma das bases do Mac Lillan é exatamente a motivação ou a necessidade de ter poder. Necessidade ou motivação pelo poder. Então, existem três tipos de motivações. A motivação por afiliação, que é a necessidade de estar com pessoas, necessidade de realização, isto é, eu coloco um objetivo à frente, eu quero executar e pegar ele. E a motivação ou a necessidade pelo poder. Onde eu uso de outras, eu me utilizo, eu quero que outras pessoas atinjam o resultado que eu desejo. Então, eu busco que essas pessoas trabalhem para mim. E eu gosto de estar em destaque, eu gosto de estar em cima do palco, eu gosto de estar aparecendo. São pessoas que vão querer, além de brilhar, além de conquistar os seus objetivos, utilizando-se de outras pessoas, estarem em posição de destaque também. Ocorre que quando esse mesmo perfil de pessoas tem dentro de si uma estrutura interna, que gosta de estar no casulo, sozinho, mais introspectivo, e age a partir do medo e da raiva. Como é que age a partir do medo e da raiva? Quando o nosso cérebro mais rudimentar, o nosso primeiro cérebro, que é o responsável pela luta, fuga ou congelamento, cérebro reptiliano que nós temos, ele é muito acionado. Existe um tipo caracterológico, utilizando a linguagem do Reich, que é o núcleo psicótico, ou na linguagem do Alexander Lowen, o esquizóide. E aí, esquizóides não tem nada a ver com esquizofrênico, é o nome de um traço caracterológico. Para trazer aonde que isso se situa no espaço, se fala muito, né? Nós todos falamos no dia a dia da nossa personalidade. Ah, minha personalidade é assim, minha personalidade é assada. Então, personalidade é o meu mundo psíquico interior. E a maneira com que eu manifesto, isto é, pelo formato do meu corpo, pela forma de falar, de vestir, de agir e reagir, isso tudo vai formando o meu caráter na linguagem do Reich. Então, personalidade e caráter são a mesma coisa, mas com esta diferença de que o caráter é a expressão da personalidade. E quando, junto com aquele perfil que eu iniciei no vídeo falando do MacLillan, existe uma base caracterológica do esquizóide, que é quando nós recebemos lá na gestação, até principalmente os 10 dias de nascimento, quando a nossa mãe recebe algum estresse e nós passamos por alguma frustração, né? Isto é, uma falta de oxigênio, uma falta, um excesso de cortisol ou de irritação ou conflitos emocionais que a nossa mãe possa ter, na barriga da mãe nós passamos por estresse. Esse estresse traz uma fixação nesse momento da vida, quando se está formando a nossa personalidade desde então, o nosso caráter desde então, tá? E essas pessoas, ao longo da vida, que passaram por esse processo de ter um estresse na gestação e nos primeiros dias de vida, ou por um parto prematuro, ou por uma cesariana, ou por um parto difícil, ou por ter ido para a incubadora, alguma situação, essa pessoa vai ter um bloqueio no segmento ocular. E esse bloqueio no segmento ocular faz com que a energia vá muito para cima, para a cabeça e menos para o corpo. Fica com muita energia. Bloqueio ocular quer dizer que bloqueia energia, a energia fica presa. E ela ficando presa ali, essa pessoa tem uma sensação de que o mundo aqui é um lugar um tanto que perigoso, porque desde lá no útero, ela tinha essa sensação. Imaginem que o útero, ele é fofinho, irrigado, quentinho, lugar seguro, onde o bebê se nutre. E quando a mãe entra em estresse, ele deixa de estar muito irrigado, porque o sangue vai para as extremidades, o estresse fica em posição de alerta, e o útero fica mais frio, mais rígido. E aí o bebê não se move muito, porque quando ele se move, está duro e frio, ele opta por não se mover. E a energia vai para a cabeça. Energia na cabeça, na vida adulta, são pessoas que vão ter uma criatividade muito grande. Muito grande. Então imagine vocês perfis como Renato Russo, como Steve Jobs, que vão ter uma criatividade muito grande para colocar em prática na sua vida. Agora vão gostar de estar muito sozinhos, muito no casulo. E este perfil age muitas vezes a partir do seu medo. A partir do seu medo. E quando ele está num casamento, a partir do medo, porque quando ele estava lá, ele tinha medo de se movimentar. Então ele tem medo de existir, medo de se colocar, de falar, de aparecer. Mas quando ele tem sobreposto a este primeiro caráter, uma fixação em outra fase da vida, eu estou integrando, se é que eu posso. Essas teorias não são integradas. Eu estou trazendo para nós pensarmos juntos. O perfil de pessoas que têm uma necessidade pelo poder, e aí eu traria na linguagem do Reich o fálico narcisista, que depois o Alexander Lowen tem um livro específico sobre o narcisista também, são pessoas que vão gostar dessa posição de destaque, também vão querer fazer o que desejam, às custas do que precisar fazer. Eles vão chegar onde eles desejam. Narcisista, a palavra, vem do mito de narciso. Narciso, aquele cara que chegou e ficou olhando, brevemente, não vou contar o mito do Narciso agora, mas ele ficou olhando num lago, à procura da sua própria imagem, e ele via quando ele ia pegar a sua imagem com a mão, a imagem desaparecia no lago. E ele ficou ali, querendo se olhar, e passou a se admirar, e diz o mito que o Narciso acabou morrendo ali, admirando a sua própria imagem. Então eu faço um paralelo com quando esses dois traços andam juntos, isto é, o traço lá do medo de existir e o traço da autossuficiência. Vamos agora esquecer os nomes, e vamos pensar em pessoas que gostam de realizar muito, pessoas que ascendem na sua profissão, na sua carreira, que ocupam um lugar de destaque, mas que não tem uma facilidade de conversar, de dialogar, de trocar o seu íntimo, aquilo que você está sentindo com outras pessoas. Então são pessoas que, tanto na carreira, quanto na vida sua, pessoal, vão entrando num individual, no individualismo, e numa solitária, praticamente. Quanto mais o estresse, quanto mais alto na carreira, menos tem possibilidade de trocar, a pessoa vai ficando mais sozinha, e quando junto com a ação a partir do medo, a pessoa não consegue mais acessar, porque ela tem receio de se expor, receio de trocar, então ela vai realmente ficando como se estivesse numa solitária. E são pessoas que dificilmente vão para um processo terapêutico, porque têm uma sensação interna de autossuficiência, de que eu dou conta desse recado, mas também são pessoas que podem desenvolver somatizações, doenças ao longo da vida, ou até mesmo numa relação de casal. São pessoas que vão... O próprio casal, quando passa por uma situação, são pessoas que vão buscar resolver por si só. E no resolver por si só, nós sabemos que muitos casais acabam, um deles, adoecendo, e às vezes até adoecendo com questões graves, perdendo a vida, por não olharem para as suas questões. Então vejam, um perfil que traz uma criatividade muito grande, e que traz uma introspecção grande, uma pessoa que gosta de ficar mais quietinha no seu mundo, e outro, uma pessoa que gosta de realizar, que se sente muito capaz. Quando juntos, e isso é muito possível, dentro dos traços caracterológicos, nós temos um que é a estrutura desse traço caracterológico, e outro traço, utilizando a linguagem do Navarro, que foi alguém que depois estruturou os estudos do Reich, e criou a vegetoterapia, tem um traço caracterológico de cobertura. Isto é, é como se fosse uma defesa da defesa. Se o primeiro me defendo para poder existir, no segundo eu me defendo da defesa, da própria defesa. Então eu tenho os dois. E quando esses dois juntos na mesma pessoa, dá esta possibilidade de uma realização muito grande, mas de um... E agora? Como é que eu compartilho com as pessoas, se eu não consigo falar de mim? Então a própria pessoa sofre muito com isso. São pessoas que tendem a não ir para a terapia, mas quando vem, isso que é interessante, né gente? Quando elas vão para a terapia, o processo é muito lindo, porque a pessoa tem um gás para ir realizar. Se ela chega no ponto de se abrir, para olhar para a sua... Vou botar entre aspas aqui, tá? Sua ferida, sua dor, a sua questão mais profunda, que está no traço caracterológico estrutural, original lá, o primeiro que surgiu, ela tem uma força de realização depois. Então é um processo realmente muito bonito quando ele acontece. Legal? Espero ter compartilhado um pouquinho com vocês. E se gostarem, compartilhem o vídeo, curtam aqui embaixo, comentem também que eu vou ter o prazer em responder e trocar mais com vocês agora. Tá bom? Um beijo, fiquem bem.